Olá! Se você chegou até nesse vídeo, você está precisando de uma renda extra ou então adora trabalhar com doces. Você já imaginou ganhar até 3 mil reais com trufas a partir da cozinha da sua casa e ainda trabalhar com algo lucrativo, divertido e super delicioso? Dá só uma olhada nas trufas que eu vou te ensinar. Olha isso! Trufa vende muito bem, vende o ano todo, é super divertido fazer trufas, eu amo! E você pode vender diretamente para os consumidores, aceitar encomendas para casamentos e festas, fazer delivery de trufas a partir da cozinha da sua casa e ainda trabalhar com revenda para os estabelecimentos comerciais da sua região. Já imaginou que negócio super rentável? Trufa é bom demais, afinal quem é que não gosta de chocolate? Gente, o chocolate bem recheado é bom demais, não é? E com o meu método e o meu passo a passo, não tem erro. Na coxila tem 50 receitas de trufas testadas e aprovadas por mim. Além das receitas, eu vou te ensinar a trabalhar com chocolate, a fazer as cascas perfeitas, como fazer os recheios, como rechear, como dar acabamento nas trufas, como decorar para valorizar e agregar valor às suas trufas. E o melhor, tem mais 4 bônus incríveis, 3 videoaulas para você aprender tudo sobre trufas, uma planilha calculadora de custo para você não errar nas contas e garantir uma excelente lucratividade, a planilha vem acompanhada com um vídeo para você aprender a trabalhar com essa planilha direitinho, grupo secreto de alunos no Facebook para você trocar ideias com outras alunas e também tirar as suas dúvidas e ainda etiquetas prontas para imprimir para você colocar lá na sua trufa e valorizar ainda mais o seu trabalho. E tudo isso por apenas R$ 49,90. Então, se você quer faturar alto com doces, trufa é o produto ideal, pois é fácil de fazer e é muito fácil de vender. Todo mundo ama trufa. Clique no botão abaixo deste vídeo e já garanta a sua apostila e eu conto com você! Clique no botão abaixo deste vídeo e já garanta a sua apostila 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 e já garanta Tchau, tchau.